Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa sua curtida e se inscreva, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. R$100,00 em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro ou ir em jogos pessoalmente. Isso e muito mais você pode ganhar se cadastrando na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Basta seguir todas as regras clicando no link que está no comentário fixado. Fala gente, o volante Paulinho pode estar caminhando para deixar o Corinthians? Eu vou te falar que salário alto, dois clubes do futebol brasileiro interessados no jogador e uma avaliação recentemente feita dentro do Corinthians em relação à parte técnica e tática do jogador podem deixar o Paulinho mais perto de sua saída do Coringão e eu te explico nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Os clubes que estão interessados no Paulinho, Cruzeiro, nenhuma proposta, tá gente? Nenhuma proposta, estou falando interessados, tá? O Cruzeiro, tá? Que pode, poderia contratar o Paulinho. É claro que ele não vai poder atingir o número aí de limites de jogos no Campeonato Brasileiro, porque a ideia do Paulinho no Cruzeiro agrada o Ronaldo, agrada o Ronaldo, só que seria para o segundo semestre. Então, até lá, o Paulinho não poderia completar o limite de jogos, né? E assim, podendo disputar aí o... Podendo disputar o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já não disputa Libertadores, enfim. Não tem muito o que perder nessa situação. Outro clube é o Red Bull Bragantino, tá? É que o Paulinho tem uma história no Bragantino. Antes de acertar com o Corinthians, ele estava treinando no Red Bull Bragantino. Muita gente até acreditou que ele acertaria com o Red Bull Bragantino. A gente até apostou que o Corinthians perderia essa disputa para o Red Bull. Enfim, ele tem... Mora num baita de um condomínio lá, em Bragança, tá? Um baita de um condomínio. Ele ama lá a cidade. Enfim, então o Red Bull Bragantino aparece também como um dos candidatos. O Corinthians quer... Não vou garantir que o Paulinho está nessa lista. Entre os jogadores que não estão desempenhando um bom futebol e são muito caros e que têm os seus contratos para terminar no final do ano, o Corinthians quer, tá? O Corinthians pensa em... O Corinthians pensa em antecipar o ciclo desses jogadores no clube na metade do ano. Não sei se vai conseguir. Vai depender muito de propostas que vão receber, de acordos que podem ser feitos ou não, porque a gestão agora quer agradar a torcida, quer agradar os sócios, porque tem eleição em novembro. Então você, arrumando a casa já para 2024, você mostra que você está bem intencionado, acaba agradando torcedores e principalmente sócios que irão votar nas eleições para presidente do Corinthians em novembro. Então é muito interessante, tá? O Corinthians conseguir já quebrar alguns contratos no meio do ano e não esperar o fim da temporada. E o Paulinho, que repito, não é titular, tem 15 jogos apenas em 2023, 13 deles entrando no segundo tempo, no decorrer da partida. O Paulinho tem um milhão de salário, seria uma baita economia. O Paulinho não tem posição para jogar hoje, ninguém sabe a posição do Paulinho. Não é um jogador que, enfim, nas conversas do Vanderlei já com a comissão técnica, com a diretoria, essa questão da posição está pegando. Enfim, o Paulinho pode ser esse jogador que pode estar chegando ao fim da linha no esporte clube Corinthians Paulista. Paulista, infelizmente, né, porque o Paulinho é um dos grandes ídolos do Corinthians e realmente é um baita de um jogador como volante, um dos maiores que eu vi jogar. Paulinho, tá? Que pode estar mais perto de deixar o Corinthians e eu vou te explicar essa história. O Paulinho, que foi um dos maiores volantes aí recentes da história do Corinthians, tá? Eu, enfim, sempre admirei demais o futebol do Paulinho. Eu acho que se eu for fazer um Corinthians de todos os tempos e tivesse obrigação de colocar dois volantes, fazer aquela escalação certinha, não aquela coisa meio ilusória, eu colocaria Paulinho e Rincón. E olha que tem grandes volantes, o Vampeta, enfim, o Birubiro, tem o Ralf, tem o Elias, mas eu acho que eu iria com esses dois, tá? Você pode dar a sua opinião aqui também, quais seriam os seus dois volantes. O Paulinho, todo mundo sabe do seu potencial, campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo Corinthians, enfim, um ídolo do clube, só que é um atleta que voltou do futebol chinês e desde que retornou o Corinthians não conseguiu apresentar aquele futebol que todos esperavam do Paulinho. Primeiro porque ele não é mais volante, isso ficou claro, né? A gente foi um dos pioneiros aqui no Brasil a falar desse assunto, né? Na questão como analista, né? A gente, sem análise de desempenho, tá? Só analista. Analisando a situação do Paulinho, que ele não era mais volante lá no futebol chinês há muito tempo e não dava pra gente ficar cobrando o Paulinho de volante aqui no Brasil, no Corinthians, no seu retorno, porque não daria certo se o Vinho foi esse que assim utilizou o Paulinho de volante, não deu nada certo. Depois os outros treinadores, todos utilizaram o Paulinho já numa situação mais avançada. No caso do Vitor Pereira, até do próprio Fernando Lázaro, o Cuca, né? Na sua rápida passagem e agora até o Vanderlei Luxemburgo, né? A maioria colocando ele como meio atacante, como centroavante. Aliás, fez gol naquele jogo, né? Nas quartas e final do Campeonato Paulista, contra o Ituano. O Corinthians foi eliminado, ele foi o substituto do Renato Augusto, avisei que seria um erro. Apesar de fazer o gol, ele atropelou a posição de jogador, meio que bagunçou o time. Enfim, é difícil você hoje achar uma posição pro Paulinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí 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 E aí